Bom pessoal, vamos lá, né? Análise do terceiro trimestre de lojas Quero Quero, né? Primeira coisa que a gente tem que tacar que a empresa fechou o trimestre com prejuízo de 7 milhões de reais e também sendo impactado pelas chuvas da região sul, grande predominante da receita da empresa ainda vem das regiões sudeste do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Agora que está sendo expandido para regiões como São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então vamos lá, primeiro destaque, né? Que eu odeio quando o RI coloca aqui os destaques financeiros pequenininhos desse jeito, né? Ou seja, parece que está dando a entender que quer esconder alguma coisa e deixar difícil para o investidor ler o terceiro relatório do terceiro trimestre. Então vamos lá para as informações consolidadas da companhia. A companhia encerrou o terceiro trimestre de 2023 com uma receita de 715 milhões de reais. Mas tivemos aí uma leve alta em relação ao terceiro trimestre de 2022 de 3,4%. Eles colocaram aqui relação lá do terceiro trimestre de 2019, né? Para mostrar o tanto que a receita cresceu de 2019 para cá, né? Também não gosto desse modelo, mas teve um crescimento aí de 65%. Quando a gente olha aí os nove meses de 2023 para os nove meses de 2022, tivemos aí uma alta na receita da companhia de 4,4%. A receita saiu aí de 1 bilhão 919 bilhões, então a receita atual aí de 2 bilhões. A receita operacional líquida totalizou aí 622 milhões. Nós tivemos aí uma leve alta de 3,5% em relação ao trimestre anterior. Em relação aos nove meses de 2022 para os nove meses de 2023, crescimento aí de 2,7% na receita operacional líquida. No lucro bruto da empresa, tivemos aí uns 18 milhões de reais de lucro bruto, tá? Um crescimento aí de 15% em relação ao terceiro trimestre aí de 2022. Quando a gente compara, né, os nove meses de 2022 para os nove meses de 2023, tivemos um crescimento aí de 6,3%. A margem bruta da companhia totalizou aí 35%, um crescimento aí de 3,7 pontos percentuais em relação ao trimestre, terceiro trimestre de 2023, em relação aos nove meses de 2023 para os nove meses de 2022. Tivemos um crescimento aí de 6,3%. Perdão, perdão, tivemos um crescimento de 1,2 pontos percentuais, pessoal. A margem ebítida da companhia totalizou aí em 8% e somou, né, com 49 milhões de reais. Teve um crescimento de 15,3% em relação ao trimestre do ano anterior. Em relação ao segundo, aos nove meses de 2022, para os nove meses de 2023, a gente teve uma queda aí de 4,6% aí no ebítida da companhia, tá? O ebítida ano passado, no mesmo período, era aí de 132 milhões, esse ano tá aí em 126 milhões de reais. A margem ebítida ficou aí em 4,2%, tivemos aí um crescimento aí de 0,8 pontos percentuais. Em relação ao anual, tivemos uma queda de 2 pontos percentuais. A margem ebítida hall teve aí uma queda de 2% no trimestre. Em relação ao trimestre anterior, tivemos aí uma queda aí de 0,7 pontos percentuais. O lucro líquido ajustado da companhia foi um prejuízo aí de 7 milhões de reais. Quando a gente dá uma olhada, né, nesse prejuízo, o que causou esse prejuízo, foi uma atividade menor, uma atividade econômica menor na região ali sul, devido aí às fortes enchentes, fortes chuvas. Quem é do setor aí de construção civil sabe que esse período agora das águas, né, como muita gente fala, acaba sendo aqueles períodos ali que é difícil a gente trabalhar na construção civil e, de fato, por entregar resultado. As empresas aí, né, hoje, não sei como que encerrou. Vamos dar uma olhada aqui na cotação do papel. Loja, lojas quero, quero. Encerrou o pregão aí sendo negociado a 3,82 reais, uma queda aí de 1,55. Quando a gente olha, né, desde o IPO da empresa, é uma empresa aí que carrega aí uma rentabilidade negativa de 71%. Tem bem grandes fundos, né, posicionado, como o Alasca do senhor, um exalto-se com posição majoritária aí na companhia, uma grande posição mesmo, em relação ao tamanho da empresa. Em relação ao patrimônio dele, quase que não tem representatividade nenhuma, né. Então, quando a gente olha esses números, tá, tem aqui um papel que está andando de lado aí durante um bom tempo, né, e, infelizmente, vai continuar andando nesses pagos de preço, né, porque cotação tende a acompanhar os números aí a longo prazo. Eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos. Tchau, tchau. Tchau.